A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, com o ar comigo Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, transforma-me Enche-me, quebranta-me, quebranta-me, Senhor Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Um programa abençoado, né A Dani tem uma voz que eu digo assim É uma das melhores vozes que eu conheço Tanto assim que quando foi pra fazer a abertura Do programa Conta Comigo Eu apresentei Algumas possibilidades E o Silvio Brito disse Essa voz aqui tem uma personalidade Que é uma coisa impressionante E a partir dali Milhares, milhares de pessoas Foram tocadas pelas canções Com essa voz Tem uma canção que a gente usa aqui todos os dias E a voz é dela Na verdade tem duas, né Tem aí, ô Paulinho As canções com voz da Dani Olha que Coisa mais linda, né Isso é uma obra de arte Composição do Silvio Brito Interpretação Dani Arnaldo Olha isso Que falta um abraço Que falta um abraço Que falta nos faz um amigo Por um mundo de paz Eu conto com você Conta comigo Que falta um abraço Obrigado por ter vindo Obrigada, Adaldo E já quero começar já indicando, inclusive, pra você seguir ela nas redes sociais, hein E ela É com esse jeitinho dela Assim, né É, eu sei o meu lugar Eu acho tão bonito isso É alguém que não precisa, sabe, ficar esnobando Tem uma simplicidade interior Isso é bonito Isso é muito bonito Eu quero te agradecer Obrigado mesmo por ter vindo Arroba Dani Solisdel É isso? Isso mesmo Do jeitinho que tá aparecendo ali, ó Dani Arnaldo Cantora E você pode Então Dani Solisdel Solisdel, eu já perguntei pra você Quer dizer? Só Deus Só Deus Exatamente Só Deus Em alguns momentos, só Deus Só Deus Então, minha gratidão E minha gratidão a esse homem de Deus, né O padre Vinícius Ô meu Deus do céu Ô homem bom, né Ele vem aqui com essa humildade também, né Que Deus te abençoe, te proteja, te ampare sempre Amém Padre, obrigado por ter vindo, tá Eu que agradeço, muito obrigado Mais uma vez aqui, né É sempre uma alegria A gente tá aqui com você E com a sua audiência E Deus abençoe e guarde É paróquia Nossa Senhora Desatadora dos Nossos Desatadora dos Nossos, exatamente Depois você podia explicar um pouquinho mais pra nós Sobre Desatadora dos Nossos, pode ser? Vai ser uma alegria, claro Então daqui a pouquinho a gente vai explicar A gente não Vou deixar pro padre Vinícius Que é o entendedor do assunto Ele vai explicar pra gente Como que é essa história Onde que surgiu essa história De Nossa Senhora Desatadora dos Nossos Certamente Essa devoção Hoje Ela fala muito aos corações no Brasil Eu conheço Várias paróquias No Brasil Com esse título, né Nossa Senhora Desatadora dos Nossos Eu vou Ler O Evangelho de hoje E eu vou deixar o padre Vinícius A explicação Desse texto da palavra de Deus Faço a leitura E a humilha Eu deixo ao bom padre Vai Naquele tempo Disse Jesus Disse Jesus a seus discípulos Não se perturbe Não se perturbe O vosso coração Tem desfé Fé em Deus Tem de fé Em mim também Na casa do meu pai Há muitas moradas Se assim não fosse Eu vos teria dito Vou preparar um lugar para vós E quando eu tiver ido Preparar-vos um lugar Voltarei E vos levarei comigo Afim de que Onde eu estiver Estejais também vós E para onde eu vou Vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor Nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém Vai ao pai Senão por mim Essa é a leitura Do dia Essa é a leitura Do evangelho De São João Capítulo 14 Versículos De 1 A 6 Nós vemos um Jesus Né? Dalsides Que ele Ele garante a cada um de nós Que nós temos um lar Nós temos uma morada Né? E aqui O questionamento de Tomé Claro Só podia ser Tomé Né? Ele que Nós sabemos da dúvida Do coração dele Se eu não ver e não colocar a mão E hoje mais uma vez Ele mostra pra gente Né? Que a dúvida Que muitas vezes é gerada no nosso coração Ela é salutar Ela é salutar porque É muitas e muitas vezes nessa dúvida Que nós vamos Encontrar Jesus Ele que é o caminho A verdade E a vida Pra onde vai, Senhor? Nós também queremos ir aonde você vai Né? Então nós vemos que Esse anseio De São Tomé E o anseio dos apóstolos De quererem Seguir os passos Do Divino Mestre Então que nós Também possamos ter Essa ânsia De buscar a cada dia E reconhecer Que ele é o único Caminho A verdade E a vida A porta da casa Mais simples Que o anjo da morte Não entra A estrada que corre Pro mar Vento que abre O caminho É você É você É você A nuvem que aponta O destino É a mesma que Cobre o passado O pão que sacia A fome Rocha que mata Minha sede É você É você Mais perto Do monte Mais perto Da face Me espanto Com o peso Da tua glória Mais perto Da glória É mais perto Da morte O medo Quer me parar Então me tira O medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade É você Chuva forte É você Vento forte É você E o que me faz Tremer as pernas A porta A porta aberta É você Mas a fechada É você É tudo Sobre você Eu também vou subir Eu vou subir No monte Que muitos Desistiram E vou ficar E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou ficar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto Do monte Mais perto Da face Me espanto Com o peso Da tua glória Mais perto Da glória Mais perto Da morte O medo Quer me parar Então me tira O medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade É você Chuva forte É você Vento forte É você E o que me faz Tremer as pernas A porta Aberta É você Mas a fechada É você É tudo Sobre você Eu também vou subir Minha saudação Fraterna Amiga A todos vocês Encontremos-nos aqui Na capela Do santuário Todos os dias Aqui estarei Rezando a Santa Missa Às cinco e meia da manhã Suplicando a Deus Ao Senhor Bençãos e graças E neste mês De modo todo particular Vamos a Jesus misericordioso Que ele derrame Bençãos e graças Na sua vida Na vida de sua família Jesus misericordioso Eu confio em vós Todos os dias Cinco e meia da manhã Eu tenho uma gratidão tão grande a vocês Porque esse projeto, gente De um programa Nas madrugadas Só vai pra frente Porque a Tamires Cristina da Silva Ligou pra nós Disse assim Eu quero ser benfeitora A Maria Alda Melo Brito Ligou pra nós E disse Podem contar comigo A Simone Aparecida De Oliveira Vocês não estão sozinhos não Maria Aparecida Magalhães Reis e Santos Obrigado Maria Aparecida E a nossa Heloísa Helena da Silva Ela entrou em contato Com a gente Disse assim Eu já sou benfeitora Mas eu quero fazer Uma doação a mais Obrigado a todos vocês Aqui É o tempo Nossa Senhora Desatadora Dos nós Sabe que eu vou pedir essa graça Que Nossa Senhora Desatadora Dos nós Venha atraindo Aquele coração Que pode nos ajudar A manter esse projeto Zero operadora onze Quarenta e dois Zero zero Oitenta oitenta Porque é através Desta pessoa Que vai nos ajudar Com o seu pouquinho Que a gente vai desatando Os nós Muitos que nós temos Nós temos por exemplo Um satélite Que a gente aluga Para poder fazer Com que essa imagem Chegue Em cada cantinho Desse nosso Brasil Isso só é possível Gente Porque Nós temos Nossos benfeitores Dizendo Podem contar comigo Zero operadora onze Quarenta e dois Quarenta e dois zero Zero oitenta oitenta Isso só é possível Porque alguém Numa madrugada Como essa Viu essa chave Pix aqui E falou Eu vou Eu vou ajudar Eu sei que é chato Estender as mãos Ficar pedindo 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 Mas se eu não fizer isso Esse programa Ele não consegue Ir pra frente Eu preciso Da sua ajuda Como benfeitor Dessa obra Como benfeitora Dessa obra Que eu posso Te oferecer Que esse programa Continue curando Ajudando as pessoas Sendo aquele ponto De encontro Entre os corações Que muitas vezes Feridos Se encontram Com o coração De Deus Misericordioso Eu posso garantir A você Que Dom Fernando Figueiredo Todos os dias Cinco e meia da manhã Celebra a missa Na intenção Dos nossos benfeitores Uma missa por dia Todos os dias Você tem Pode ter certeza disso Então Zero operadora onze Quarenta e dois Zero zero Oitenta oitenta É a sua oportunidade De nos ajudar A levar adiante Essa missão Eu preciso de você Minha mão estendida Preciso Preciso muito Pai Aleluia 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 A representação De Nossa Senhora Desatadora Dos nós Tem um significado Especial Na tradição Católica Simbolizando A intercessão De Maria Para desvincilhar Os nós Das dificuldades Que enfrentamos Originária De uma pintura Barroca No século Dezoito A imagem Retrata Maria Desatando Um emaranhado De nós Metaforizando Os desafios Em nossas vidas A devoção A essa representação Busca a ajuda De Maria Para solucionar Problemas Pessoais Familiares E espirituais Complexos A imagem Mostra A confiança Depositada Em Maria Como intercessora Diante de Deus Pronta Para desvendar Os obstáculos Que atrapalham Nosso desenvolvimento Essa crença É fundamentada Na visão De Maria Como uma mãe Espiritual Amorosa E protetora Pronta Para auxiliar Seus filhos A superar As dificuldades Padre Vamos fazer Um pouquinho Um resgate histórico Para quem está em casa Conhecer um pouquinho mais Sobre essa devoção Nossa Senhora Desatadora Dos nossos Quem está em casa Por exemplo Conhece bem a imagem Até se pudermos A gente coloca a imagem Isso Desatadora Dos nossos O Padre Vai explicando Para a gente A gente pode Dividir a tela E fazer com que Quem está em casa Não tenha mais dúvidas De qual Imagem De Nossa Senhora Nós estamos falando Exatamente Então 1700 Mais ou menos Nós temos ali Foi na Alemanha Nós não sabemos O nome do autor Ao certo Ninguém sabe Mas Aqui nós Retratamos Aquilo que Santo Irineu Ele dizia Para cada um De nós Para aqueles Que o acompanhavam Aquele nó Que Eva atou A Virgem Maria Veio para desatar Então É muito representativo Para nós A imagem De Nossa Senhora Aquela que desata Os nós Os antigos nós Que por Eva Foram matados Ela veio Para então Nos desvencilhar Das garras de Satanás Das garras do pecado Nos ensinando Que o verdadeiro caminho É o seu filho Jesus Quando A gente fala De Nossa Senhora Desatadora Dos nós A gente fala De algo muito concreto Na nossa vida Quem de nós Não está vivendo Por exemplo Alguma situação Em que a gente Precisa Desatar Algum nó Eu não sei Talvez você Esteja vivendo Uma situação Que você diz Eu não tenho Nenhum nó Para desatar Mas Dani Você tem nó Para desatar Na sua vida Ou não tem Filha Todos nós Temos Todos nós Temos Não temos Então Quando a gente Recorre A Nossa Senhora Desatadora Dos nós É aquela Simplicidade Do coração Que chega Diante da mãe E diz assim Mãe Eu estou com Um problema Aqui Mas não estou Sabendo a solução Não Está difícil E essa mãe Carinhosa Se aproxima E diz Não se preocupe Meu filho A mãe está aqui Eu vou cuidar E Nossa Senhora Vai Dissolvendo Desfazendo Aquele nó Que poderá ter sido Um nó Que já nos atrapalhou Muito na vida Eu acho Que tem Nós Que Eu fiz Eu não posso Nem colocar A culpa Nos outros Sabe aquela Situação Confusa Que você No final Das contas Olha E diz assim Tenho que admitir Que foi Aquilo que eu Disse E aí Deu uma Confusão Danada Ai Se eu tivesse Sido mais Prudente Se eu não Tivesse ido Naquele Ah meu Deus É verdade E não há Nenhum problema É até bonito Quando a gente Toma consciência De que a gente Promoveu Aquele nó A gente foi Responsável Por aquele nó Eu estou falando Isso padre Porque Em um determinado Momento da vida A gente Sente sinais De amadurecimento Eu com 25 anos Tinha mais facilidade De terceirizar As culpas E encontrar Culpados Para tudo Com 56 Eu sou um pouquinho Mais prudente E as vezes Eu digo assim Ai Daria até a vontade De colocar a culpa Em alguém Mas eu acho Que isso aí É por causa De mim mesmo Eu acho Que é comigo mesmo Acho que sou eu Isso é maturidade Quando você consegue Identificar Algumas coisas Não Algumas dificuldades Que eu tenho na vida Eu tenho certeza Assim Não tem nada a ver Comigo Mas eu sou reflexo De atitudes Ou decisões Que alguém tomou E acabou me impactando Mas o fato De você Tomar consciência O fato De você admitir Esse nó Na minha vida É por causa De mim Isso é a maturidade O amadurecimento Faz parte também Desse processo humano Então Eu tenho certeza Que quando nós Somos jovens É exatamente isso Que você falou Nós terceirizamos As culpas Eu aponto Para fulano Para ciclano Mas se a gente For na raiz Daquilo que nós Estamos vivendo A culpa Realmente Ela pode ser Nossa mesmo Nós criamos Aquela situação Mas quando nós Temos Um olhar Para dentro De nós Um olhar Para Deus É claro Que nós vamos Reconhecer O nosso erro E vamos saber Voltar atrás Isso é humildade Isso é humildade Aquilo que Deus Nos dá como um dom Então É muito importante Por isso a importância De nós Nos analisarmos Não ficar apontando Dedos Não Isso não vai servir De nada Para nós Então quanto mais Maturidade Mais humildade Nós teremos Em nossos corações Você sabe Me veio agora Engraçado Como é que chama Aquele personagem Bíblico Que a força Dele estava No cabelo Sansão Não é? Sansão Como é que ele Perdeu a força? Ele perdeu a força Se eu não estou enganado Foi porque ele Acabou contando Qual era o segredo Para alguém Que não merecia A sua confiança A Dalila A Dalila Ele confiou Entregou O maior segredo Dele E ela traiu A confiança dele Traiu a confiança dele Sansão e Dalila Uma história Bem conhecida Mas tem tudo a ver Com o que a gente Está falando também Pelo seguinte Quinze dias atrás Um jovem Me procurou E me disse assim Que ele estava Arrasado Porque Ele havia Confidenciado Uma coisa E Daucides Você acredita Essa pessoa Que eu confidenciei Ela não guardou Segredo Ela pegou Essa informação E disse lá E falou O lugar Onde essa pessoa Tinha entrado Em contato Como Aquilo que tinha Acontecido Mexia Com Uma Terceira Pessoa É claro Que a terceira Pessoa Entrou em contato Furiosa Eu disse Para aquele adolescente Filho Deixa eu te dizer Uma coisa O culpado Nessa história É você Não, mas A outra pessoa Que é culpada Porque ela que traiu A partir do momento Que você conta Alguma coisa Para alguém Você pode até Contar Com a boa Vontade Dela Mas você já Não tem mais Nenhum domínio Se algo Era tão Importante Para você Da próxima Vez Não seja Ingênuo Não vai Abrindo o coração Mas a pessoa Perguntou A pessoa Perguntou Mas você Não tinha Nada Que dizer A essa Pessoa Dar essa Informação Para essa Pessoa Mas é Que ela Parecia Que estava Assim Com muita Boa Intenção Está Ótimo Ela podia Parecer Que ela Estava Com muita Boa Intenção Você não Podia Ter dado Essa Informação Porque no Final Você acabou Sendo Prejudicado Você Entendeu O quanto É importante Que você Tenha O controle O limite Das Coisas E O Autodomínio Porque se você Não tiver Autodomínio Muitos Nós Na sua Vida Serão Fruto Da sua Imprudência Ou Da sua Imaturidade Pensa Nisso Ao som De Dani Arnaldo Vai Porque amo Assim Maria Perguntou-me Onde Alguém Deve Quero Sempre Amar A quem Deus Ama Também Se até Meu Inimigo Devo Amar Com Todo Amor Como Não Amar Aquela Que Me Trouxe O Salvador Só Deus Pode Responder Por Por Aquilo Que Ele Faz Quis Precisar De Maria Para Nos Trazer A Paz De Outro Modo Poderia Vir A Nós O Salvador Mas Quis Medianeira O que é Mediador Não Encontra Quem Quiser Encontrar Cristo Sem Cruz Impossível É Sem Maria Encontrar Também Jesus Como Não Há Cruz Sem Cristo E não Há Cristo Sem Cruz Não Há Jesus Sem Maria Nem Maria Sem Jesus Ave Maria Ave Maria Estrela Que Amanhã Admirável Que Ao Pai Me Conduz Ave Maria Ave Maria Maria No dia a dia Eu quero te amar Com o amor De Jesus Uma Pessoa Da Minha Paróquia Se Converteu Recentemente Mas O Jeito Que Ela Se Comporta É Como Uma Pessoa Orgulhosa E Soberba Será Que Jesus Vai Castigá-la Por Isso Estou Pensando Em Pedir Para O Padre Da Minha Igreja Conversar Com Ela Sobre Isso Preciso De Um Conselho Mônica Mônica Como que é Então Se eu Entendi Direito Uma Pessoa Se Converteu Aí Da Sua Paróquia Mas Ela É Soberba Orgulhosa Eu Acho Que Eu Vou Lá Falar Com O Padre Viu Essa Moça Que Se Converteu É Muito Soberba Muito Orgulhosa Coitada Do Padre Joga Bomba No Colo Do Padre Mas Nós Vemos Que A Pessoa Quando Ela Se Converte É Algo Que Eu Não Sei É Um Fenômeno Que Acontece E Isso Eu Acredito Que Seja Normal Mas O Mais Importante É O Que Você Mônica Você E Até Essa Pessoa E Com Caridade Porque Se Nós Não Falamos Com Essa Caridade Vira Orgulho Da Nossa Parte Então Procura Ela Conversa Com Ela Você Não Leva O Problema Para O Padre Não Se Não Resolver A Conversa Aí Você Leva Para O Padre O próprio Jesus Ensinou A Dinâmica Da Coisa Exatamente Você Vai Lá E Conversa Com Essa Pessoa Se Não Deu Certo Você Chama Mais Uma Ou Duas Pessoas Se Não Deu Certo Aí Você Pega E Traz Para Comunidade Percebe Que Existe Uma Didática Nas Coisas Você Já Não Você Já Está Querendo Levar Para A Comunidade Já Está Querendo Levar Para Padre Calma Filha E Também Precisa Ver O Seguinte É Você Está Um Pouco Incomodada Com A Arrogância Dela Com Orgulho Dela Cada Pessoa De Um Jeito Também Eu Já Pensei Que Uma Pessoa Era Orgulhosa E Depois Eu Vim A Perceber Que A Pessoa Era Só Tímida Eu Já Fiz Julgamentos Apressados Que Bom Que Eu Não Saí Por Aí Falando Mas Eu Já Achei Que Alguém Nossa Aquela Pessoa Um Pouco Metida Depois Passando O Tempo Falei Não Nossa Tem Nada A ver A Primeira Impressão Que Eu Tive Dani Você Já Errou A Primeira Impressão Assim Eu Acho Que Eu Erro Sempre Depois A Fica Sem Graça Não E na hora Que A gente Vai Descobrindo Realmente Quem É A Pessoa A Gente Tem Uma Surpresa E Muitas Vezes A Surpresa É A Gradável Padre Exatamente Então É ter o Olhar De Jesus Na Verdade O Olhar Que Jesus Tinha Sobre As Pessoas Ele Não Parava No Pecado Delas Não Parava Na Limitação Então Mônica Olha Com o olhar Que Cristo Te Olha O Olhar De A Minha Avó Dizia Assim Não Julgue Pela Capa E É Verdade E Por que Será Que Falavam Isso Não Não Julgue Pela Capa Será Que Pela Capa Capa Do Livro Será Que É Exato É a Capa Do Livro Você Olha Você Já Tem Uma Impressão Ou Boa Ou Não Tão Boa Então É Mesmo É Difícil Um Livro Ser Indiferente Para mim Eu Eu bato O olho Assim Numa Capa De Um Livro Já Ou Me Traz Alguma Coisa Que Fala Nossa Esse Livro Deve Ser Bom Ou Então Ixi Esse Livro Está Meio Confuso E Aí Vem O Erro Porque Dentro Pode Ter Um Conteúdo Completamente Diferente Daquilo Que É A Sensação Que A Capa Me Passou Bom Mas Eu Não Sei Você Arrogante Ou Não A A minha Equipe A minha Equipe Preparou Um Negócio Sobre Isso Será Que A minha Equipe É Arrogante Ou Não Vocês Acham Que A minha Equipe É Arrogante Imagina Os Meninos São Bons Humildes Excelentes São Muito Bons Eu Acho Que Minha Equipe Não É Arrogante Eu Acho Será Que É Não Não É É Isso Mesmo É Bom Se Depender Da Opinião Deles Também Não São Arrogantes Eu Estou Perguntando Isso Porque A minha Equipe Preparou Um Vídeo Sobre Esse Tema Roda O sábio Recebeu Um Empresário Bem Sucedido Que Logo Começou A Falar Sobre Suas Conquistas Manifestando Uma Enorme Arrogância Afirmava Ter Erguido Sua Companhia Do Nada Sozinho Nem Seus Pais Tinham Lhe Dado Um Centavo Trabalhara Para Pagar A Faculdade Então O sábio Falou Você Fez Tudo Sozinho Respondeu Fiz O sábio Insistiu Ninguém Nunca Lhe Deu Nada Então Ele Perguntou Quem Trocou As Suas Fraldas Quem O Alimentou Quando Bebê Quem Trabalhou Para Sustentá-lo Quem O Ensinou A Ler E Escrever Quem Lhe Deu O Primeiro Emprego Depois De Formado A Arrogância Não é Exclusiva De Uma Classe Econômica Pode Ser Encontrada Entre Ricos E Pobres Pessoas Cultas Ou Ignorantes O Pior De Tudo É Que A Maioria Das Pessoas Que Agem Assim Não Não Acham Arrogantes E Por Isso Não Mudam O Mal Do Século É A Solidão Cada Um De Nós Imerso Em Sua Própria Arrogância Esperando Por Um Pouco De Afeição Ah Como É Bom Sentir A doce Paz E o amor Que Suave Me Leva Sorrir É Você Chegou Qual Ladrão Me Fitou E Roubou Para Si O Meu Coração Ah Como É Bom Sentir A doce Paz E o amor Que Suave Me Leva Sorrir É Você Chegou Qual Ladrão Me Fitou E Roubou Para Si O Meu Coração E Agora Sem Forças Eu Sou Prisioneira Do Mais Belo Amor Amor Do Doce Jesus Do Meu Bem Da Cruz E Agora Sem Forças Eu Sou Prisioneira Do Mais Belo Amor Do Doce Jesus Do Meu Bem Da Cruz Jesus Só para concluirmos o tema arrogância orgulho o livro de provérbios capítulo 15 diz o orgulho leva a pessoa a destruição e a vaidade faz cair na desgraça é melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos mas aqui eu queria tocar num ponto eu acho que esse ponto é importante eu tenho visto fatos assim muito concretos muito próximos a mim durante um bom tempo na minha vida eu achei que o orgulho era próprio justamente dos ricos rico orgulhoso eu tenho percebido uma coisa não é que o fato de ser rico ou de ser pobre torna a pessoa melhor ou pior eu tenho visto eu tenho visto umas atitudes de gente pobre sem nada mas tão mesquinha que em outros tempos eu acho que eu romantizava mais as coisas eu achava assim uma coisa que o fato da pessoa ser mais pobre era mais humilde mais justa aí pegou fogo no apartamento da moça que trabalha em casa ah, fizemos uma campanha vamos ajudar todo mundo ajudando reconstruímos o apartamento dela aí eu fico sabendo que alguém até que tentou tirar uma vantagemzinha disso que aconteceu com ela dizendo, ah, aqui no meu apartamento apareceu essa rachadura aqui ah, também foi o fogo, né aí veio a defensoria pública e disse oh moça não, não foi não isso você está inventando esses dias me falaram assim o Dalsitz tem uma pessoa que fez de tudo para que a fulana não recebesse a cesta básica criou lá uma história é um negócio e o padre estava me contando olha Dalsitz como são as coisas depois fiquei sabendo que essa fulana não queria que a outra recebesse mas não tinha nada a ver é uma briga que já vem há um tempo olha como são as coisas eu comecei a perceber o seguinte eu vejo maldade em pessoas ricas eu vejo maldade em pessoas pobres eu vejo que a maldade ela me parece que não tem assim classe social eu vejo desonestidade em pessoas intelectuais eu vejo desonestidade em pessoas bem limitadas intelectualmente eu vejo má intenção em pessoas muito jovens e eu vejo má intenção em pessoas mais idosas aquilo que é a maldade humana me parece que está tão difundida difusa que ultrapassa qualquer classificação que a gente queira colocar agora tem um detalhe nessa história que eu também preciso ser honesto e dizer as pessoas mais generosas que a vida me deu oportunidade de conhecer eram pessoas mais pobres pessoas mais ricas que eu conheço tem uma tendência a ser mais avarenta eu não estou falando que todo pobre seja generoso mas eu digo com toda certeza as pessoas mais simples e mais pobres que a vida me deu oportunidade de estar ao lado de conviver me ensinaram que a generosidade me parece que cai bem naqueles que sabem o que a falta significa tem a ver isso tudo que eu estou falando padre? tem a ver claro a gente vê que na maioria das vezes é o que? é caráter ou a falta dele a concupiscência que nós nascemos pelo pecado original nós vemos que isso afeta muito fortemente a nossa humanidade que já é uma humanidade decaída já é uma humanidade propensa ao erro e ao engano e aí o orgulho a vaidade a avareza só que eu acredito muito em criação eu acredito muito nisso nós aprendemos dos nossos pais que quanto mais generosos mais humilde nós formos Deus ele vai conceder muito mais para nós e aí entra nisso que você falou que a pessoa quanto menos ela tem mais generosa ela é e eu falo aqui também apoiando o seu testemunho mesmo experiência exatamente porque eu tenho essa experiência seja na minha paróquia seja em todos os lugares que eu passo em missão eu não sei se são todos a gente sabe que não mas a maioria a maioria são pessoas assim que tem um coração largo um coração generoso e se eu tenho um pão eu vou dividir no meio eu vou comer a metade e a metade é sua então a gente vê que é algo que é muito mais de caráter das pessoas eu tenho um amigo que nasceu em Maceió André César e ele mora aqui em São Paulo e o André César interessante todo mundo que está vindo ou de Maceió então às vezes vem até de outra parte do mundo ah eu eu vou abrir minha casa para que a pessoa fique lá ah tem um quarto sobrando que generosidade né que bondade meu Deus esse moço André César ele me ensina muito como ser bom sem precisar contar para os outros sabe fazer alarde é no silêncio André César para mim é um modelo de como alguém pode ser e simplesmente ser e está de ótimo tamanho como as coisas podem naturalmente acontecer parece que ele não faz sacrifício não ele pode pegar alguém aqui levar até um lugar distante ajudar e vai e faz e vai lá no supermercado e faz a compra para fulano de tal e leva para não sei quem mas tudo é leve eu nunca vi assim reclamando ai nossa olha que minha vida como é olha quantas pessoas eu estou ajudando não é tudo leve e divertido que Deus abençoe André César e Andrés Césares por esse mundo Tereza Luísa Carlos Pedro Pessoas pessoas boas muitas vezes desconhecidas anônimas que não vão ganhar manchetes nos jornais nem vão ser capa de revistas mas são pessoas que no coração de Deus tem um lugar especial são pessoas boas que a vida me deu oportunidade de conhecer algumas delas eu pude conhecer isso é um privilégio que Deus abençoe você também que é uma pessoa do bem uma pessoa boa vai te chamam de Deus e de Senhor te chamam de rei de Salvador e eu me atrevo a te chamar de meu amor te chamam de Deus e de Senhor te chamam de rei de Salvador e eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua 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 tu és tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua tu és tão lindo meu orgulho me tirou do jardim tua humildade colocou o jardim em mim e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor eu falharia pois o amor não se compra nem se merece o amor se ganha de graça o recebe eu quero conhecer Jesus eu quero conhecer Jesus eu quero conhecer Jesus eu quero conhecer Jesus e ser achado nele ser achado nele meu amado é o mais belo entre milhares e milhares milhares meu amado é o mais belo entre milhares e milhares milhares e 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 milhares belo entre milhares e milhares meu amado é o mais belo entre milhares e milhares milhares e chu a a a a a a e chu a 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